Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar mais um vlog pra vocês. Hoje é sexta, eu vou limpar o chão e terminar de organizar a casa aqui. Como eu falei pra vocês, eu faço um pouquinho por dia, né? Tá muito frio hoje. Quem tá aqui? E eu tô com blusa, com meia, aquele arsenal de frio, né? Eu odeio frio, gente. Começou frio, mas eu adoro calor. Tem quatro dias de aula. Quatro dias sem aula, né? É, quatro. É. A escola dela é assim, né? Vira e mexe, não tem aula. Mas é bom que ela fica em casa brincando. Ela já tá aqui brincando. Aí a gente guarda os brinquedos. Depois eu quero mostrar pra vocês como é que eu organizo os brinquedos dela. A gente guarda em caixas assim. E aí, ela sobe e pega o que ela quer brincar, né? É. Então é isso. Se é muito alto, aí eu pego pra mamãe pegar. É, você pede pra mamãe, né? É, porque é muito alto. Alguns que... São muito altos, né? É. Aqui já tá tudo que eu vou usar, né? O aspirador, meu mop. Tem um vídeo já no canal falando como é que eu lio o chão, tá? É... E aí é isso. Eu vou começar aqui pelo meu quarto. Tem uma baguncinha ali. O que acontece? A minha roupa de cama fica no baú. A minha cama é baú. Então... É... Eu tenho que ficar pedindo pro meu marido levantar a cama. Que é muito, muito, muito pesada. Até ele fala que quando ele ficar mais velho ele não vai conseguir levantar. E aí, o que que eu faço? Eu lavo, né? Eu troquei também a capa do colchão. E deixo ali no cantinho. Aí um dia eu peço que ele estiver de bom humor. Eu peço pra ele levantar a cama. E aí eu não troco muito, né? Porque senão ele reclama. Então eu vou lavando, vou colocando de volta. E quando eu enjoo, eu troco de novo. Então vamos lá. Vamos começar a nossa luta. É, vamos começar. E você vai brincar, né? É. Então tá. Fala tchau, pessoal. Fala até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Oi, pessoal. Ela terminou a rotina. Ela quer falar de esquerda. A gente terminou de guardar... A gente... Eu terminei de limpar e ela está guardando, né? É. Porque... Porque... Depois que brinca tem que guardar. É. Eu nem liguei a tela. Eu não esqueci. É. A mamãe gosta, sabia? Quando você não liga. Porque aí você brinca bastante e não... Não fica entertida com a televisão, né? É. Já terminei por aqui. Tá tudo limpinho. É. E eu não sei por que tá doendo com a minha subancelha. Eu machuquei no gira-gira. É. Você bateu ontem na escola. Eu tô dando muito rápido. É, né? Mas não é ontem. Tava doendo desde o dia 7. Esse dia 7 passou faz tempo. Ai, gente. Meu aspirador voltou do conserto. Nossa. Como ele me fez falta. Meu Deus do céu. Como é bom passar o aspirador. Eu passo primeiro o aspirador. Aí depois eu vou limpando. Aqui ele tá molhado. Eu passo qualquer produto desse de laminado. E tem que tomar só cuidado pra não cair água, né? Mas eu gosto bastante. Aí eu vou limpando quarto por quarto. E trocando a água. Então. Eu fiquei um mês mais ou menos sem aspirador. E eu tava aspirando com aquele normal, né? E aí tava dando dor nas costas. Esse é muito leve. Esse aspira muito bem. Eu espero que ele não quebre novamente. Porque eu amo. Eu tô apaixonada por ele. Eu fiquei com ele um mês. Aí ele quebrou. Ele fica baixinho, né? É. Ele quebrou. E parou de aspirar. E ficou. Eu tava fazendo um barulho diferente. Aí eu perdi algo que é. Não quer bagunça. Tá. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou contar. E aí ele ficou um mês aguardando peça lá na assistência. Agora ele voltou. E ele faz muita diferença. Porque aí eu não tenho que ficar brigando com os cabelos pela casa. Com a sujeira. Eu passo ele primeiro. Depois passo o pão. Só esfregando, limpando mesmo. É muito mais fácil. Aqui em cima eu fico mais ou menos uma hora e meia. Pra limpar tudo. O chão. Só o chão, né? E agora eu vou lá pra parte de baixo. Que eu fico mais ou menos uma hora e meia também. É. Né? É. Ela tá indo lá guardar a caixa. E aí ela faz bagunça lá embaixo agora. Eu vou mostrando pra vocês. Mostra. Ela quer mostrar os brinquedos, pessoal. Ó. As partes que eu não cabe aí, põe aqui no chão. É. Então eu organizo assim caixas. Depois eu vou mostrar direitinho pra vocês como é que eu faço. Porque eu coloco uns saquinhos. Eu separo direitinho. E ela mantém. Ela mantém muito bem. Tá sempre separadinho, né? É. Esse é o carro da bala. É. Ela brinca bastante. Aqui tem só os brinquedos que ela realmente brinca. E aí, como eu falei. Ela vai pegando a caixa. E vai levando pro quarto. Ela leva lá pra baixo. E aí vai revezando, né? É. Porque eu gosto mais de brincar com os brinquedos. Isso. E aí eu não ligo pra bagunça. É assim. Bagunçou. Depois que terminou, guardou, né? É isso que importa. Eu não ligo. A casa pode ficar bagunçada. Não pode ficar com brinquedo. O que importa é que ela brinca e se divirta. Né? É. Então chama a mãe a terminar de limpar a casa. Ó, pessoal. Ó. Eu fiz tudo pra mamãe porque a mamãe pediu. É. A mamãe não pediu. Você fez porque você quis. Porque você é uma ajudante, né? É. Ela colocou todas as caixas pra cima. Porque ela sabe que eu vou limpar. E aí, como eu falei pra vocês, ó. Aqui fica essa caixa grande com bonecas, com bichinhos. Esses animais que ela tá sempre brincando. É. Eu gosto mais de brincar de animais. Tem caixa de massinha. Tem a outra caixa que é com esses brinquedos que ela tava brincando. Aquele que ela tava brincando lá em cima, ela acabou trazendo aqui pra baixo. Então fica sempre a baguncinha, mas eu não ligo, né? É. O que importa é guardar depois, né? É. Depois eu vou guardar um pouquinho pra gente brincar de... Pra gente assistir filme. É. Ela que assistiu filme hoje, né? Bem... Bem quentinha. É. Porque hoje tá muito frio. Bem quentinha. Hoje em dia. Embaixo das cobertas com pote de pipoca. Delícia, né? É. Então tá bom. Deixa a mamãe agora partir e limpar o chão. Né? Terminei aqui a faxina, né? E no vídeo que eu limpei o laminado e o porcelanato, eu esqueci de falar como é que eu limpo o mope, né? Eu coloco sempre no final uma água limpinha e lavo ele, né? Que eu não vou conseguir, provavelmente, fazer com a mão só. Mas eu acho que ele se auto limpa, né? Não, porque ele... Com a mão fica difícil, mas eu faço várias vezes assim e depois passo pra secar. E aí quando eu vejo que ele tá ficando bem tardinho, que não é o caso, eu coloco ele de molho na água sanitária. Aquele outro mope, né? Que tem a espuminha, ele não pode colocar na água sanitária. Então ele acaba bem tardinho. Esse aqui não, esse eu coloco e esse refil dele dura bastante. Então é bom por causa disso. Porque é mais fácil de limpar, não precisa colocar a mão na água, essas coisas todas. Almoçamos, eu já lavei a louça, limpei o fogão. Lave a louça não, né? Coloquei na máquina e tirei uma que tava lá na... Que tava dentro da máquina. E como eu não ponho ela pra secar, tem algumas coisas de plástico que ainda fica... Eu deixo escorrendo no escorredor. E aí eu ligo assim o fogão pra ele não enferrujar, tá? A minha... Essa tampinha, né? A trempe. O fogão lá de fora é da... Era da antiga moradora aqui da casa, né? E ele tá todo enferrujado. Acho que ela não sabia que tinha que fazer isso. O meu fogão antigo também. Eu descobri há pouco tempo. Então é bom que não enferruja. Então eu deixo só um pouquinho, só pra dar uma esquentadinha e secar. Eu limpo o meu fogão com esse Mr. Músculo. Qualquer desengordurante. Eu gosto muito de limpar com cife. Só que o cife caiu nesses buraquinhos aqui, ó. E essa tampinha aqui sai. Só que aqui, esse branco, é por baixo do vidro, tá vendo? E aí eu parei de limpar com cife e agora eu não consigo mais limpar essas manchas. Paciência, né? Então eu passo esse daqui, que esse daqui não deixa esbranquiçado. E... Esse aqui eu uso nas pecinhas, né? Essas pretas. Aqui tá o pano que eu vou pra lavar. E ali tem uma canjica que eu vou fazer amanhã. Vou colocar ela de molho. Então é isso. Vou terminar as coisas aqui pra gente assistir. Terminei as minhas tarefas, né? É lógico que tarefa de casa nunca acaba. Daqui a pouco eu vou fazer pipoca e sujo a panela. Porque eu não me adapto com aquela pipoca de micro-ondas. A do saquinho é ótima, né? Mas... Isso que faz mal saúde, tem muito conservante. Pananá, pananá. Agora fazer a pipoca com... O... O vidro, né? Aí põe o milho. Aí coloca um filme plástico. Nossa, eu achei horrível. Não consegui fazer. Então eu faço ela na panela mesmo. Aí vai a panela. Aí depois a gente vai fazer um bolo. Suja mais coisa. Então tarefa de casa nunca acaba, né? Estava horrível. Ela comeu, né? Mas agora tô falando que tava horrível. E aí... Agora a gente vai assistir um filme. Eu vou mostrar pra vocês a minha almofada. Que eu amo ela. Vocês vão ver. A mamãe ama. Tem cinco almofadas. É. Mas eu gosto dessa aqui, ó. Que ela é uma coberta. Eu vou tentar tirar ela. Pra vocês verem como é que é. Aqui dentro a gente deixa uma cobertinha. Que a Belinha gosta de brincar. Ó. Uma cobertinha de... De ônibus, sabe? Ela gosta de brincar. Ou às vezes quando ela solta ela. Ela cobre com ela. Quando ela quer cobrir. Como o ano tá tão frio pra mim. Eu gosto de usar essa coberta. E a mamãe usa essa. Porque é mais quentinha pra mamãe. É. Porque essa aqui. Olha só. Ela é bem grossinha. Tá vendo? E essa aqui é mais fininha. E ela é calorenta. Então ela gosta dessa pequenininha. E eu gosto dessa. Eu vou desembrulhar ela. E vou mostrar pra vocês, ó. Ela vai... Ela tá vendo? Ela se enfia aqui dentro. Ela vai dobrando. E vira uma almofada. Como eu moro em sobrado. Ai, soltou um pelinho aqui. Como eu moro em sobrado. É ruim ficar buscando coberta lá em cima. Então eu já deixo ela aqui. E... A gente só dobra, né? Ó. Ela fica assim, ó. Ela vai... A gente dobra ela de um lado. Dobra do outro. E aí pra tirar... Só puxar aqui. Aqui com a mão fica bem difícil. Ela vira uma coberta mesmo. É. Com a mão... É difícil. Ó, consegui. Tá vendo, ó? Ela abriu. Aí depois pra enfiar ela de novo é só enfiar dentro desse bolso aqui, ó. Tá vendo? Eu comprei na... No Shoptime. Faz muito tempo. Eu não sei se tem mais. Mas eu amo ela. Ela é bem quentinha. Né? Cobra aí pro pessoal ver. Agora eu nem tô sentindo calor. Daqui a pouco você tá com calor. Aí ela põe esse daqui, ó. Então a gente vai procurar um filme ali no Netflix e vai assistir, né? É. Então vamos lá. A gente... Eu gosto mais do cachorro porque o cachorro que tinha um cara que atoperou o cachorro. É. A gente já assistiu esse do cachorro, né? É. Então vamos procurar um. Bem legal. A gente vai mostrar pra vocês o filme. É o Max e eu. É. O Max e eu foi o que você assistiu, que você gosta, né? É. Eu gosto mais da parte do médico. É. Tá bom. Então vamos assistir. Não, não. É que... Não para de falar. Gente, deixa ela falar o dia inteiro aqui. A parte que eu gosto é que ele velou e ele... O menino tava com a sociedade do Max. É, então tá. Então quem gosta de filme de cachorro, assiste Max e eu, né? É. Não é o Marley e eu. Marley e eu também é legal. Mas esse é o Max e eu. Então tá bom. Vamos assistir o filme. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreva nesse canal. Tchau. Tchau. Tchau.